Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que dei errado, eu entendo As suas queixas notificáveis, e a falta que eu fiz esta semana Coisas que pareciam óbvias a ter para uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Obrigado Obrigado Obrigado